Irineu Saiu dali a cabrinha de aperreado E foi falar com o delegado Hermóis O delegado que é um cabra ruim Para o Irineu respondeu assim Que é de bebo não tem dono Que é de bebo não tem dono Quem mandou você deixar seu Irineu Seu relógio no abandono Que é de bebo não tem dono Que é de bebo não tem dono Quem mandou você deixar seu Irineu Seu relógio no abandono É isso aí gente Vocês tão vendo essa onda aí de bebê cair e levantar O que aconteceu com esse rapaz? Também nunca mais Irineu outro dia numa festa Bebeu feita molestre e a depois caiu na rua Coitadinho ele entrou mesmo pelo cano E a depois pegou no sono De quina pra lua De manhãzinha quando ele despertou Logo notou que mexeram no seu relógio Saiu dali a cabrinha de aperreado E foi falar com o delegado Hermóis O delegado que é um cabra ruim Para o Irineu respondeu assim Que é de bebo não tem dono Que é de bebo não tem dono Quem mandou você deixar seu Irineu Seu relógio no abandono Quem mandou você deixar seu Irineu Seu relógio no abandono Quem mandou você deixar seu Irineu Seu relógio no abandono Quem mandou você deixar seu Irineu Quem mandou você deixar seu Irineu E é de bebo não tem dono E é de bebo não tem dono Quem mandou você deixar seu Irineu Obrigado.